Bom, vem sempre o D20 e vinho. O D20 e vinho, vamos ver se... Vamos ver o D20 e vinho. Vamos tentar pegar mais pra lá. Vamos pegar o D20 e vinho, né? Vamos. Vamos ver o D20 e vinho. Fico de olho aqui, né? Você mora aqui também? Vamos ver o D20 e vinho. Não, tranquilo. O D20 e vinho, vamos ver o D20 e vinho. O D20 e vinho, vamos ver o D20 e vinho. O D20 e vinho, vamos ver o D20 e vinho. Mesmo a polícia chegando rápido, os marginais por muito pouco conseguiram fugir, né? O que foi apurado aqui no local? O D20 e vinho, vamos ver o D20 e vinho. O D20 e vinho, vamos ver o D20 e vinho, vamos ver o D20 e vinho. O D20 e vinho, vamos ver o D20 e vinho, vamos ver o D20 e vinho. Quero pedir a você que está nos acompanhando, você que está trabalhando, está assistindo a nossa programação, que por favor, se tiver informações de uma caminhonete, Chevrolet, de cor vinho, que esteja aí com pessoas estranhas de placa ACT-6982, ligue para a polícia, faça sua informação e repasse os dados desses criminosos. Pessoas perigosas que a polícia vai fazer buscas até fazer a prisão deles.